Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu me chamo Joel. Eu me chamo Elton. Você está no melhor canal de react do YouTube. Melhor que a gente está tendo. Fazer o quê, né, cara? Esses caras nasceram com o dom. A gente veio reagir um vídeo. Que merda. A gente veio reagir um vídeo que se chama Rápido Zoro One Piece. O melhor espadachim Enigma 63 lá do canal Enigma, não é isso? Sem mais enrolação, velho. Galera, tipo assim, a gente está um pouco atrasado aí, né? Tem uns três dias que o som saiu, mas é que esses dias está complicado, cara. Só empacotar os malotes. Lembrando que o link do vídeo, né? O vídeo está na descrição. É isso aí. Começou assim. O dia da minha vila natal fui treinado As mil derrotas Me sentia porcoína sempre superado Mas eu não desisti Tanto tempo eu treinei Depois que eu melhorei Eu a desafiei Mas eu perdi Não entendia como Se eu sempre treinava O mesmo sonho a gente compartilhava Mas pelo destino Sua vida foi tirada Eu jurarei Por ela e por mim No futuro eu serei O melhor é espantáxia Sozinho eu fiz minha caminhada Diferença no beat Não havia mais caminho Pra casa Fui salvo por um garoto Com chapéu de palha Pra que eu conseguisse Errar minha salvação Eu sou o primeiro membro Da tripulação Mas minha oportunidade Aparece o segundo Eu desafiei O melhor espada Cheio do mundo Fui derrotado De novo Minhas espadas Sabe o que eu estou sentindo Em pauta? De uma base de guitarra Pois é cara Eu achei que ia ser Pegada mais de boca Tá ligado? Uma ferenda Nas costas Me faria desonrado Mesmo que aqui Eu morra A minha sete pela frente Mesmo que no dia de hoje Eu tenha sido derrotado Eu juro por meu capitão Que eu não perderei novamente Eu serei O melhor espada Cheio Eu farei Meu sonho por nós E não por mim Pelo meu pão Do relancar Embatá Por isso eu jurei Não perder De novo Atrás do sonho Não volto Em minha palavra Eu não sou Ror eu não Eu sou Eu sei Caraca Tá muito bom Muito Eu farei Meu sonho por nós E não por mim Pelo meu pão Do relancar Em batalha Por isso eu jurei Não perder De novo Atrás do sonho Não volto Em minha palavra Ror eu não sou Ror eu não sou A minha força se destaca em meio a multidões A minha recompensa ultrapassa a marca de milhões Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo Aquele com capacidade para ultrapassar o átio Todos mostraremos que o limite está além do céu Derrotando seus soldados e enfrentando o próprio enel Na escrita da minha história eu não permito ter rassura Pra poder salvar a Robin eu desperto meu asura Minha chance de ganhar essa batalha apenas uma Carregando sua vontade com a espada de Ryuma Tudo no chão nocauteado Eles estão desacordados Vejo que eu sou o único que pode enfrentar como Não vai levar o meu capitão Pra isso vou fazer o que for Se essa é a única opção Do Luffy eu como ator Cada um foi separado então Preciso ficar forte por meu capitão O para você é a única opção Me treine até que eu supere então Nos vemos em dois anos Vou continuar treinando Pra que eu não perca a minha vida Essa parte ficou legal tipo nessa em meio Ela está esperando o refrão eu Eu serei o melhor espada Eu farei Meu sonho por nós e não por mim E pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Ou eu não sou Ou eu não sou Eu serei O melhor espada Eu farei Meu sonho por nós e não por mim E pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Ou eu não sou Ou eu não sou Muito bom Cara Gostei demais Tipo Eu gosto bastante O Enigma canta muito A voz ele é muito boa Muito boa né cara Eu acho que combina muito Como já falei algumas vezes Com uma parada mais New Metal Tá ligado E combinou bastante Essa ficou muito boa Ficou muito boa Uma pegada mesmo Como eu falei no meio da música Só faltou uma base Assim de guitarra bem pesada Ficaria no show Eu achei estranho Porque tipo Começou a bateria Eu falei agora vai ter uma guitarra Ficou muito uma pegada Eu achei que ficou muito Na pegada de New Metal Só faltou a base da guitarra Tá ligado Ficaria interessante Se eu pegasse esse beat E colocasse uma base de guitarra Que me pesava Ficaria massa Ficaria mais legal Ficaria mais legal Mas fazer o que né Mas sem palavra Gostei demais Gostei demais desse refrão O personagem O Joel não conhece Não conheço O Zoro é um Eu já expliquei um pouco Da história dele Já um pouco Que a mina morreu e tal E ele Eles tinham feito uma promessa De um dos dois Ser o melhor espadachinho do mundo E ele vai O melhor espadachinho é o Mihawk Olha de fato Quando a gente já gravou O react também Do rap dele E do Taos Do Taos foi Eu acho que do VGBT também Eu não lembro Eu acho que sim Acaba perdendo A primeira vez Que ele desafia Depois ele treina Com o Mihawk O objetivo dele É vencer o Mihawk Que é o melhor espadachinho Do mundo até o momento E cara É um personagem muito bom Tipo Depois do Luffy Eu gosto demais Do Zoro Mas Muita gente Prefere o Sanji Mas eu prefiro mais o Zoro Cara Muito bom Assim como Sem ser o principal Não tem do anime Sem ser o protagonista Protagonista Isso aí Eu achei legal Aquela parte Que ficou só a voz dele Depois veio o refrão Ficou muito legal Cara Eu tava ali esperando o refrão Entra logo Ficou muito bom Dessa música Gostei demais Bom demais Cara Enigma Cada vez mais Trazendo som absurdo Qualidade E é isso aí galera Essa foi a nossa reação Antes do vídeo acabar Deixe seu like Que ele se é muito rápido E é grátis Isso ajuda bastante a gente Vai deixar dois trouxas felizes Então se inscreve no canal Também Compartilhe esse vídeo Com algum amigo seu Se possível A gente vai te esperar Aqui em um próximo vídeo Tchau 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 Tchau